Dados do IBGE mostram que o número de brasileiros em situação de miséria bateu recorde no Brasil durante a pandemia. Vamos conversar ao vivo com o repórter David de Tarso. David, boa noite. Conta pra gente de quanto foi esse aumento nesse recorte, né, da pandemia nos últimos dois anos. Bem-vindo. Oi, Daniel. Muito boa noite a você, a Kalina, a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Pois é, os dados do IBGE divulgados hoje mostram que de cada 10 brasileiros, 3 estão abaixo da linha da pobreza. O que isso representa? Que entre 2020 e 2021, 62 milhões de brasileiros estão abaixo dessa linha da pobreza. E o índice de aumento é considerável. Entre 2020 e 2021, houve um crescimento de mais de 11 milhões e 600 mil brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Em relação à extrema miséria, o índice mostra que são 5 milhões e 800 mil brasileiros nessa situação. Em dados de aumento, em relação abaixo da linha da pobreza é de 22%, pouco mais de 22%. De extrema pobreza, o crescimento entre 2020 e 2021 é de quase 50%, mais especificamente de 48%. Então, é uma situação muito complicada. Os dados do IBGE também mostram outras situações que a gente traz aqui em relação à renda per capita também. Por família, que é a menor desde 2012, R$ 1.353. A proporção de pretos e pardos abaixo da linha da pobreza também é de 37,7% e praticamente é o dobro da proporção de brancos, que representam 18,6%. Cerca de 62,8% das pessoas que vivem em domicílios chefiados por mulheres sem cônjuges e com filhos menores de 14 anos estavam aí abaixo da linha da pobreza. O percentual de jovens de 15 a 29 anos, pobres, representam 33,2% e é o triplo dos idosos, que são 10,4%. E quase metade das crianças, que representam 46,2% menores de 14 anos de idade, viviam abaixo da linha da pobreza. Um recorde também da série histórica iniciada em 2012. Índices que chamam a atenção, a gente vê essa triste realidade de muitas pessoas pedindo por ajuda, pedindo esmolas, inclusive com a presença de crianças pelas ruas aqui da capital paulista também, em diferentes lugares de todo o Brasil. Então a situação é delicada e fica o questionamento realmente de o que pode ser feito para mudar toda essa situação que vive o Brasil e se agravou desde quando começou a pandemia. E os dados do IBGE mostram essa triste realidade, uma constatação que a gente nota também nas ruas de todo o país. Eu volto com vocês no estúdio.